Em abordagem ônibus de linha Trajeto Cascavel a Pato Branco, às 20h de segunda-feira, dia 27, policiais militares de realeza visualizaram uma mochila preta na parte superior do ônibus e ao revistá-la localizaram drogas. No interior da mala estavam três tabletes de maconha. Num primeiro momento, nenhum dos passageiros assumiu ser o proprietário. Os policiais, em buscas pelo responsável, identificaram o passageiro Marcelo D'Agani, 18 anos, como proprietário da mala. O passageiro e a droga foram encaminhados ao pelotão da PM de realeza, onde, após pesagem da substância, totalizou 3,127 kg. Durante confecção do boletim de ocorrência, Marcelo admitiu que a droga encontrada na mochila era de sua propriedade e seria para consumo próprio. O jovem e a droga foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de realeza. Ele possui passagens pela polícia pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Polícia Militar de realeza, seguindo resultados positivos nas últimas semanas, novamente numa abordagem no ônibus rodoviário, foi localizada uma mochila com aproximadamente 3,1 kg de substância análoga à maconha. O suposto portador dessa mochila dificultou o trabalho dos policiais, tentando emitir falsas informações, tentando enganar os policiais, até que os policiais correram atrás, encontraram vídeos, testemunhas, e conseguiram fidelizar a informação e identificar o portador da mochila com a mochila. Abordados os 3 kg e o indivíduo e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. Abordados os 3 kg e o indivíduo.